Olá Olá pessoal beleza tudo bem tudo certo seja bem-vindos aqui no canal e eu já quero convidar você se inscrever aqui no canal se você gosta de marketing digital que aumentar suas vendas quer começar a trabalhar nesse ramo aí que é muito bom e promissor então clica e se inscreve porque a gente sempre traz dicas novas tá e já quero deixar um convite 22 convite que para você você siga no Instagram sempre tô todo dia divulgando coisas interessantes lá e também quero convidar você a entrar no grupo dicas de marketing digital se você gosta claro de marketing digital porque lá dentro a gente vai estar divulgando links e cupons desconto para o curso método subindo vendas lá você vai aprender a montar toda estrutura a vender na internet estratégias e vai receber produtos produtos validados produtos ocultos para você vender aí faturar todos os dias tá ok então acesso aí na descrição tem tudo que tu precisa olha só agora o Facebook tem cada dia tem atualizações muda isso muda aquilo toda hora tá mudando muita coisa agora surgiu uma opção bem bacana lá dentro que você coloca uma cópia lá e ele te dá cinco sugestões antes antes na verdade ele já tinha lá a opção para você adicionar de uma a cinco sugestões de copy né no que você pegava as copy alternava que mudava uma diferente da outra para que ele né mostre é essa esses essas copy mudando automaticamente para as pessoas para até que ele encontre aquela que se encaixa melhor com o teu criativo agora a inteligência da meta já já disponibiliza para você cinco copy automaticamente aí para você marcar a opção ou escolher uma delas e colocar ali dentro para ele trabalhar olha que bacana isso aí eu digo que que futuramente é a meta inteligência aí a da meta vai conseguir fazer muitas coisas aí é muitas coisas mesmo função das campanhas facilitando muito mais claro que você ainda tem que analisar tudo que eles vão oferecer tudo que eles vão fazer né porque ainda é que nem a a a campanha de vantagem ainda não está legal ainda não tá boa ainda não tá realmente para alguns alguns produtos até funciona para alguma campanha tá indo tá indo legal mas ainda se utiliza muito manual é muito manual então significa que ainda não tá legal mas eles estão implementando a inteligência artificial ela vai entrando gradativamente nas campanhas aí então você tem que estar ligado sempre acompanhando tudo vou mostrar na tela para você agora como é a onde é que aparece aí comenta aqui na descrição do vídeo se no teu gerenciador já está aparecendo também essa função essa opção do das cópia automática e geradas com ia aí no facebook tá olha só vou aqui na tela mostrar para você é muito bem pessoal olha só abrir uma campanha minha aqui tá um pack que eu vendo aqui de marketing digital e olha só aqui onde você vai colocar o texto essa campanha tá aqui a campanha conjunto de anúncios aqui os anúncios as imagens tá que eu sempre digo então você vem aqui ó imagens aqui onde que você coloca aqui o anúncio né os anúncios né e desce aqui embaixo onde tu coloca a tua o texto principal olha só tu coloca aqui já aparece aqui ó gerado texto a geração de texto 5 de 5 ó geração de texto com gerado com ia as variação de texto gerados com ia inspirada no seu texto principal original então você coloca um texto aqui que você quer mais ou menos você pode pedir a gente puxar gpt criar você coloca aqui um modelo padrão e aí ele vai gerar cinco outros textos para você colocar aqui tá então olha só que legal aquele que eu um aqui ó dois três quatro e cinco tá eu posso marcar um só se gostar de só um ou eu deixo marcado ou cincos esse todos eles para que o facebook é um trabalho mostrando cada ao vai alternando esses essas cópias aqui tá então olha que legal aqui essa opção aqui é isso aqui essa parte aqui da copy tá inteligência artificial já dominou já tá funcionando aqui tá bem provável daqui a pouco olha que legal que seria daqui a pouco eles você coloca uma imagem né aqui como referência ele te dá aí mais cinco opções de criar de de cop de criativo também imaginou que legal olha não dá para duvidar que logo chega aí então a cop ele já tá aqui oferecendo para nós de forma automática com inteligência artificial aí para você tá então eu queria mostrar para você essa dica aqui que é bem legal e comenta descrição aí se você já tá aparecendo o gerador de texto com ia a dentro dos outros anúncios aí nas campanhas tá eu sei que o vídeo é curto mas é preciso sim trazer essas novidades sempre que tem aqui nas campanhas de anúncios tudo que tá relacionado aí a vendas e facebook meds a gente tem que trazer as novidades para você sempre para deixar você sempre 100% atualizado até porque a gente trabalha bastante também com automações então isso faz parte de todo mundo mundo em automações inteligência artificial então a gente gosta de tá sempre muito bem atualizado por isso que você entrar aí no curso método subindo vendas para que você sempre esteja bem atualizado com produtos também para vender tá fico por aqui quero agradecer de coração para que você tenha você que tem assistido o vídeo até agora tá se inscreve aí aguardo você no próximo vídeo forte abraço fui é é é é é é é é é